Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo é o meu amado O teu cheiro, o teu sabor me atraem Só não é bom quando você diz que vai embora Ouve, vai lá, vai gostar e só chegou Demais, eu vou ser comigo, amor, é meu Te pegar, te abraçar, te sentir bem Só não é bom quando você diz que vai embora Carmo, por favor, não diz amor Fica junto que contigo é o meu amado O teu cheiro, o teu sabor me atraem Só não é bom quando você diz que vai embora Ouve, vai lá, 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 vai lá Te pegar, te abraçar, te sentir bem Só não é bom quando você diz que vai embora Dois 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 Ação